E é o Rogério Trata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Posso muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Chora, pede a louca E é o Rogério E é o Rogério Gosto muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Aperto, sinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Que eu tô no clima Amém. 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 Amém.